E aí galera, estamos aqui finalizando mais um vídeo, trabalho, Pint Art Comunicação Visual Valeu, Luiz, vamos lá ver o trabalho de perto aqui Trabalho da igreja Torreforte Nosso cliente aí, o pastor-presidente Vanderlei Ferraz Veja aqui, mesmo na parede bruta, o trabalho fica bom Lá em cima, chega lá perto Vamos aqui ó, Pint Art Comunicação Visual Mais um trabalho finalizado aqui Torreforte, igreja Olha lá ó, pastor-presidente Vanderlei Ferraz Aqui ó, a coluna ó, parece até que é, mas é pintura mesmo Aqui a porta Olha o trabalho aí ó Trabalho muito bom de aerografia, nosso amigo Rogério ali Aerografia na veia né Rogério? Com certeza Mais um trabalho finalizado aí? Mais um trabalho finalizado Finalizando né? Finalizando Aí ó Placa de Concreta Vamos ver aqui o Rogério finalizando aí o trabalho Fala aí, essa coluna aí, é uma coluna de... É uma coluna com efeito de mármore né Vamos usar efeitos de mármore aqui ó Para dar o efeito que é de redondo né Depois você joga o efeito com revolver e aerografia Aí fica, dá aquele efeito igual da outra coluna ficou lá ó Aí você entra com o pincel assim ó Aí ela vai ser feita Muito bom esse trabalho hein Deixa eu dar uma afastada aqui para ver Trabalho de longe né Tem bastante trabalho de aerografia aqui nesse... Nessa igreja hein Rogério? Bastante hein Bastante Tá beleza o trabalho? Tem bastante trabalho? Bastante trabalho Então tá certo Aqui deve ter o quê? Deve ter um... Metro quadrado Aqui deve ter uns 400 metros quadrados de pintura aqui É Feito em aerografia Ainda tem mais Fala aqui então Um pedaço que depois a gente vai fazer Lateral? Fumou lateral? Fumou lateral? A Nayara tá ali esperando nós Ali para fazer outro trabalho lá na empresa dela Estamos aqui ó Deixa eu dar uma afastada novamente aqui para filmar aqui atrás Lá em cima Pint Art Comunicação visual Corrado! Tchau!